Pois é, e vamos direto para Paranaíba, porque lá o município registra a primeira morte por dengue em 2023. A morte ainda é investigada pelo controle de vetores do município. Alex Santos tem mais detalhes. Em uma mulher de 67 anos, moradora de Paranaíba morreu vítima da dengue. Esse óbito ocorreu no dia 20 de abril, conforme informações do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. A idosa foi a 27ª morte registrada aqui no nosso estado. O início dos sintomas começou no dia 17 de abril e o óbito foi registrado no dia 20 de abril, mas a confirmação só veio no dia 29, conforme o Boletim. Flávio Rogério Guimarães, ele que é o coordenador do controle de vetores, disse à nossa redação que a morte da idosa ainda está em investigação. E ele ainda disse que a Secretaria de Vigilância Epidemiológica Estadual se precipitou na divulgação da informação no Boletim. Ainda segundo o coordenador, a informação é de que ela estava com dengue veio de Três Lagoas, para onde foi transferida, e fizeram um exame que veio a constatação a ex que ela estava com dengue. Mas todos os sinais e sintomas que ela apresentou não são indicativos para dengue. E além disso, o atestado de óbito não consta como dengue. Ela teve um choque séptico e broncopneumonia e foi a óbito, segundo o coordenador. Conforme o Boletim Epidemiológico, Paranaíba apresenta 64 casos prováveis de dengue, está na posição 77 do ranking das cidades com casos e índice de 151,4 de incidência. Os casos prováveis englobam os casos em investigação, casos confirmados e também ignorados. Então, são considerados os casos descartados.